Saia do chão! Como as águas cobrem a imensidão do mar E a sua glória enche a terra, toda a terra Vem e inunda nossos corações com tua presença Nós queremos mais de ti, mais de ti Que tua paz se resplandeça sobre nós E ao cantarmos que o mundo ouça tua voz Poderoso Deus, ouça o nosso som Rasga o céu e desce com tua glória Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor Que seja aqui, como é do céu Somente ao teu nome damos glória Digno tu és e serás pra todos sempre O grito dos adoradores Aleluia! Como as águas cobrem a imensidão do mar E a sua glória enche a terra, toda a terra Vem e inunda nossos corações com tua presença Nós queremos mais de ti, mais de ti Que tua paz se resplandeça sobre nós E ao cantarmos que o mundo ouça tua voz Poderoso Deus, ouça o nosso som Rasga o céu e desce com tua glória Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor Que seja aqui, como é do céu Somente ao teu nome damos glória Digno tu és e serás pra todos sempre Levante as tuas mãos Noiva preparada para a sua volta Ora vem, ora vem Senhor Jesus Quero mais que tudo vê-lo Face a face, ora vem, ora Noiva preparada para a sua volta Ora vem, ora vem Senhor Jesus Que tua paz se resplandeça sobre nós E ao cantarmos que o mundo ouça tua Diga! Poderoso Deus, ouça o nosso som Rasga o céu e desce com tua glória Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor Se é isso que você deseja, então cancha ele e diga Que seja aqui, como é do céu Somente ao teu nome damos glória Digno tu és e serás pra todos sempre Poderoso! Poderoso Deus, ouça o nosso som Poderoso Deus, ouça o nosso som Rasga o céu e desce com tua glória Enche esse lugar com tua presença, ó Senhor Que seja aqui, como é do céu Somente ao teu nome damos glória Digno tu és e serás pra todos sempre Aleluia! Wow Y E É W